aqui no 9 de julho. O doutor José Mauro é o head da cardiologia aqui no Hospital 9 de Julho, da cardiologia, da nefrologia. Ele é doutor em medicina pela USP. Ele é do grupo de insuficiência renal aguda, não é, José Mauro? E ele é nefrologista do Hospital Sírio-Libanês também. Então, aproveitem, que a gente tem grande aprendizado hoje. E vamos lá, José Mauro. Obrigado, Bia. Obrigado pelo convite, o pessoal da cardiologia. Convidei alguns nefros também para a gente compartilhar do mesmo modelo mental. Deixa eu compartilhar aqui. Agora sim, agora eu posso compartilhar. Eu preparei um material para vocês. Eu vou correr um pouco, são vários slides, mas eu acho que eu vou falar muita coisa para o qual a maioria das pessoas está familiarizada. É mais para dar um overview do que o que eu entendo como síndico de cardiorenal. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula, exceto o viés de ter algumas inclinações para selecionar alguns temas e alguns artigos. mas, de verdade, não tenho nenhum conflito para essa aula. Deixa eu apontar aqui. Bom, então vamos lá. A primeira vez que a gente ouviu falar nesse termo síndico de cardiorenal foi em 2004, nessa convenção aqui do National Heart, Lung and Blood Institute. Aconteceu em 2004. Foi a primeira vez que falaram em cardiorenal nos nossos tempos modernos. Mas foi só a partir de 2008, 2010, quando o sujeito chamado Claudio Ronco resolveu classificar essas relações que existem em patologias cardíacas e patologias renais. Esse é o cara, Claudio Ronco, de Vicenza. Ele pegou uma informação que já existia na literatura e tentou organizar um pouco isso aí. Já era um sujeito bem famoso no circuito nefrológico. Eu acho que ganhou uma visibilidade maior. Se a gente olhar os artigos da história, não tinha quase nada relatado aqui de síndico de cardiorenal em décadas pregressas, até que começa a aparecer uma coisinha ou outra, mas foi justamente a partir desses cinco anos aqui, dessa década, onde o Ronco começa a falar mais sobre isso, que as pessoas começaram a estudar o assunto de maneira mais organizada. Não foi porque ele falou, mas foi uma coincidência. Mas se a gente olhar, infelizmente, houve um crescente número de artigos nas últimas décadas. Eu fechei isso essa semana e cortei em 21, por causa da pandemia. Não achei que era justo incluir até recentemente. Então, até o começo de 21. Então, peguei no último ano, começou o primeiro ano da pandemia aqui. Então, a gente vai ver que tem um crescente número de artigos publicados no geral. E muita revisão. O número de revisões não para de acontecer. Mas se a gente olhar clinical trial mesmo, olha aqui, é muito pouco. Clinical trial tem muita pouca coisa acontecendo. E se a gente voltar no tempo, em 1913, esse cara chamado Thomas Lewis, deu uma aula e publicou essa aula, em 1913, no BMJ, sobre a síndrome cardiorrenal. Ele fala a respeito de pacientes cardiorrenais e fala do que seria uma asma cardíaca ou asma urêmica, falando da congestão pulmonar relacionando o rim e coração. E se a gente voltar mais um pouco ainda, o Bright, o famoso Dr. Bright, no artigo dele publicado aqui no Gais Hospital, nessa revista que não existe mais em 1836, esse é o artigo original, você vai ver aqui que, lá pelas tantas, descrevendo as alterações que ele encontra em pacientes que morreram com doença renal crônica, ele foi o primeiro sujeito que descreveu a doença renal crônica, ele gasta um tempo grande no artigo, quem quiser o tema original, sobre hipertrofia do coração, hipertrofias e alterações cardíacas, e ele não consegue entender porque o coração está tão hipertrófico nesses pacientes que morreram de doença renal. Essa classificação que o Ronco usou em 2008 e foi publicada em várias revistas e até hoje, esse aqui é um exemplo, essa classificação existe, que é síndrome cardinal tipo 1, sujeito a ter uma inserção cardíaca descompensada, crônica agudamente descompensada, ou um choque adiogênico pós-infarto, uma inserção cardíaca aguda, ou até uma inserção cardíaca diastólica descompensada, com ação de injeção preservada, e faz uma ira. O tipo 2 seria uma IC crônica, determinando uma DMC, uma disfunção renal crônica mantida. O tipo 3 seria uma disfunção, no caso, renal aguda, uma AKI, uma injúria renal aguda, determinando alterações cardíacas. Caramba, isso existe. E por último, muito comum na seara nefrológica, a doença renal crônica, a qualquer grau, determinando manifestações cardíacas, que foi mais ou menos o que o Bright descreveu. Mas não é tão simples, essas são algumas dificuldades diagnósticas que eu pensei. Então você faz uma ira em um pós-operatório de cirurgia cardíaca, está diante do quê? O tipo 1, o tipo 3? Quem veio primeiro? Um coração atordoado, pós-revasque, pós-sec, com uma ira, ou uma ira pós-sec, que determina se existe mesmo, com disfunção cardíaca associada. Ou por outro, você tem um paciente que não tem história prévia, então você chega um paciente com disfunção renal e cardíaca para você. É um tipo 2, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca e que tem uma creatina alterada, ou é um tipo 4, um cara que tem uma doença renal crônica que está desenvolvendo doença cardíaca. Então, sem história, sem linha do tempo, às vezes é muito difícil a gente estabelecer essas conexões, pelo menos temporais. Mas associações existem, e para dar ideia do tamanho do problema, a gente sabe mais ou menos que um em cada 10 terráqueos tem doença renal crônica, ou vai ter em algum momento, ou tem, sem saber, isso dá mais ou menos uns 800 milhões de pessoas no mundo. A gente tem uma prevalência de insuficiência cardíaca meio desconhecida, mas talvez mais de 2% dos adultos, metade deles com fração de injeção preservada, e aí a gente tem um universo de metade desses pacientes, até 30% a 50%, poderem desenvolver uma síndrome cardíaca renal tipo 1 e uma associação entre as doenças renal crônicas que desenvolvem doença cardíaca. Então, é muita gente que tem essa combinação na associação. Do ponto de vista de fisiopatologia, está errado, falta o I aqui, o tipo 1 seria uma insuficiência cardíaca aguda, determinando um aumento da pressão abdominal, um aumento da PVC, congestão venosa, um pouco de hipofluxo, às vezes acontece ou não, e hipotensão, mas ambos determinando, em maior ou menor grau, redução da perfusão, uma resposta neurohormonal absurda aqui, eu dei o exemplo do sistema renino, que eu tenho sinodosterona, mas outros em jogo, determinando uma avidez por água e sal, edema, sinodemigênica, e congestão pulmonar, e dispulsão renal. Qual que é a epidemiologia disso? Mais ou menos, como eu falei, 30%, 50%, até em alguns coortes, de insuficiências cardíacas, tem ir acompanhando. Mais da metade dos pacientes com IC tem doença renal crônica, na admissão, isso é um fator de risco. Isso acontece tanto na fração de injeção preservada, mid-range ou reduzida, e também até na DAC, até na doença cardíaca coronariana, no IAM, você tem mais risco de ter ira. Se você, baseado em alguns estudos, envolve uma ira, que ele é terminado com um aumento de 25%, um aumento de 0,3% na creatinina, e você interna a polícia e desenvolve isso, a chance de não ter um evento cardiovascular é menor, ou por outro, é muito maior ter um evento do que se você não tiver essa disfunção renal. A gente volta nisso, porque esse é um assunto meio nebuloso. Geralmente isso acontece nos primeiros dias pós a admissão da insuficiência cardíaca, na primeira semana, mas principalmente nas primeiras 48 a 72 horas, então muito do que se conhece de trial, tentando melhorar isso, isso acontece aqui, essa é a janela. Eu não vou falar para essa plateia de médicos cardiologistas qual é o tratamento da síndrome cardíaca anotipo 1, mas só para lembrar que essa é a base, descongestão com diuréticos, vasodatadores, a interrupção da resposta neuromonal, principalmente até hoje, é baseado no bloqueio da angiotensina e mais recentemente nos inibidores de neprilizina. E no trópico, sempre foi controverso, só reservado para casos de baixo débito mesmo, mas com pouco impacto na mudança de desfecho, e a outra filtração, seja ela isolada, seja ela associada à terapia de substituição. Eu não quero que vocês vejam detalhes isso, isso é do JAC 2020, mostrando que uma vez estabelecido a ira, eu tenho sempre pensado se esse paciente de fato tem hipervolemia, se ele está repletado mesmo, e avaliar a condição clínica e volêmica dele, e aí sim, se ele tiver hipervolêmico de fato, eu posso suspeitar do assíndrome cardíaca, mas lembrar que não é porque ele tem o ciência cardíaca, seja com a fração de digestão preservada ou não, que ele não pode ter uma ira por vários motivos, então eu tenho que ter um bom exame de urina, uma boa imagem, enfim, descartar sepsis, descartar droga nefrotóxica, então eu tenho aqui uma avaliação que deve ocorrer sempre, em qualquer caso. E obviamente, quando eu tenho uma ciência cardíaca descompensada, seja de que etiologia for, com essa resposta neuromoral, inflamação, disfunção endotelial, hipofluxo e congestão venosa, no que a gente age de fato, mais como base do tratamento, é nesse lado aqui. E aí o desafio é esse, o desafio é uma arte, a ciência cardíaca é uma das situações que mais depende de uma avaliação clínica, uma beira de leito, uma medicina de precisão, porque eu posso melhorar a diurese, melhorar a função renal, inclusive, através de remoção de líquido e trabalhar numa faixa de perfusão renal adequada, baseada na PD2, ou eu posso realmente estragar o paciente, remover demais, deteriorar e evoluir com injúria renal aguda. Então esse fine tuning aí é bem difícil. E aí fica complicado, que tipo de tratamento eu dou, quanto de furosemida, dou bolos, dou contínuo. Essa é uma arte que tem sido explorada, as conclusões não são muito fortes, até hoje ninguém mostrou que diurético muda desfecho, acho que esse trabalho nunca vai ser feito por questões éticas, mas existem algumas dicas. Esse é um estudo do JAC, tirando, roubando a estratégia do grupo controle de estudos que lançaram a mão da ultrafiltração, na intervenção e no controle diurético, onde, baseado em seu já uso diurético ou não, a sugestão de um tratamento diurético passa por furosemida em bolos, e esses dois traios sugerem infusão contínua, associado ou não a diuréticos de outras classes como tiazídicos. Não vou usar esse fórum para entrar em detalhes disso, eu só queria deixar claro para vocês que tem mais de 10 anos que a gente aprendeu que parece que não importa muito como eu faço diurético. Esse é um trabalho seminal, que avaliou os 72 horas, um estudo 2x2, usando bolos ou infusão contínua em doses baixas, semelhantes a que se usava em casa, um pouquinho acima, ou altas doses com níveis mais altos. E o que aconteceu foi que a ira, ou seja, a alteração da creatinina, o worsening renal function, que os cardiologistas gostam de falar, não teve diferença entre essas duas manobras. Não houve melhor, mas também não teve nenhuma pior. Embora a alta dose de diurético tenha determinado uma UF, uma perda de peso, uma perda de ultração por diurético, uma perda de volume mais eficiente, significativamente diferente. Isso não determinou, de maneira importante, embora significativa, um aumento de injúria renal aguda, uma elevação discreta nesse grupo, mas não muito importante. Sugerindo já que subir creatinina, se eu tirar muito volume, pode não ter um significado, eu volto nisso daqui a pouco. O fato é que nenhuma dessas estratégias, seja em bolo, seja em contínua, seja em baixa dose, ou em alta dose, determinou qualquer interferência no óbito, em redimissão, ou até em visitas ao pronto-socorro. Esse trabalho eu trouxe uma ducha de água fria. Em 2014, houve uma meta-análise, falando também de dose de diurético sobre contínuo versus bolo, seja para qualquer desfecho, aumentar a débito urinário, nas 48 horas, nas 72 horas, e a meta-análise sugere que não há um benefício do contínuo sobre o bolo, embora pareça que isso seja melhor do ponto de vista operacional para controle do paciente, embora nem todo mundo está em um ambiente controlado para poder ter uma bomba de fusão e fazer esse tipo de estratégia. Qual é o problema de dar diurético? Resistência diurética. Então, essa curva de ação do diurético relacionada à concentração dele, mostrando a excreção do diurético aqui à direita e a efetividade na excreção de sódio à esquerda, mostrando que é uma curva sigmoide e essa curva, via de regra, em pacientes com essa cardíaca, está desviada para a direita. Isso é explicado por diminuição da biodisponibilidade, hipoabunemia, diminuição da reabsorção, vasoconstrição e hipofluxo renal por toda a resposta neurohormonal e, principalmente, por hipertrofia compensatória de outros segmentos renais que faz com que tenha um efeito escape da droga, além da meia-vida da droga que não é constante e permite também esse escape. Então, a gente sofre com resistência diurética e é por isso que existem diretrizes sugestíveis que você faça um bloqueio sequencial, seja adicionando aqui tiazídico, espirolactona e, eventualmente, até outros diuréticos. A gente já sabe que a cetazolamida, desde 54, foi descrita aqui com duas dúzias de pacientes nesse estudo de que ela era efetiva para tratar insuficiência cardíaca, mas houve um gap entre 54 e agora, quando, na verdade, ano passado, o estudo Advor foi publicado. Aqui tem o Wilfred Mullins, um cara conhecido, figurinha conhecida no meio da síndrome cardiorrenal. A gente vai voltar a ouvir falar dele. Onde, em 519 pacientes internados com insuficiência cardíaca descompensada, e aí a gente põe aqui um resumo para vocês, eram pacientes com a creatina de 1,5, ou seja, pacientes que talvez tivessem aí uma síndrome cardiorrenal tipo 2 de base e eles têm aí uma filtração média de 38, mediana, perdão, 38, 40, 39. Mas, de fato, menos que 60 ml por minuto são 82% dos pacientes que têm algum grau de doença anacônica, como já conversado anteriormente. E o que aconteceu foi que o sucesso, que o desfecho primário desse estudo era descongestão, o sucesso foi maior no grupo que associava a cetazolamida quanto o grupo standard treatment. E isso é mostrado em qualquer um desses três gráficos que a gente pode ver aqui. Infelizmente, esse estudo não mostra para desfechos secundários nenhum benefício com relação a tempo de permanência ou mortalidade, mas tampouco tem nenhuma diferença com relação à incidência de ira, seja para bem ou para mal. Aí, agora, em 23, esses autores resolveram olhar num pós-HOP a distribuição da filtração glomerular em várias faixas nesses dois grupos de tratamento, na cetazolamida e placebo. A distribuição foi igual em dois grupos, a randomização funcionou. Tem bastante pacientes que tinham a disfunção renal importante, menos que 44 e menos por minuto por superfície quadrada de filtração glomerular. E o que ele viu foi que não houve interação entre o efeito da cetazolamida como o sucesso da descongestão, ou seja, aqui como um log de odds ratio, mostrando que, ao contrário até, que até parece um efeito maior, um odds maior de benefício se eu tenho filtração mais diminuída, ou seja, estou autorizado a dosar em pacientes com filtração mais reduzida. Eu não sei se a gente tem usado a cetazolamida como a gente deveria, eu queria ouvir os colegas em qualquer hora dessas também para a gente ver se isso tem acontecido na prática dos cardiologistas. A gente usa a espirulactona como bloqueio sequencial, desde que a filtração permita e o potássio também, mas o fato é que esse estudo tem até participação do Brownwood em 360 pacientes no RCT, comparado ao Standard Care, a espirulactona não trouxe benefício num desfecho combinado de óbito ou rehospitalização e da emergência em pacientes que receberam a espirulactona como terapia add-on. Tampouco houve em 96 horas diferença na ira entre os dois grupos, certo? Mas aí tem uma série de dúvidas que tenho certeza que não são só minhas. quando a gente dá diurético para esses pacientes e tenta fazer descongestão. Por exemplo, o que acontece quando eu tenho elevação da creatinina? Um dos maiores argumentos de que a creatinina é um mau marcador dentre todos que a gente conhece é de que ela eleva e ela marca bom prognóstico em pacientes com excesso cardíaco. Então, esse é um análise de pós-Hocke de um estudo chamado Protect mostrando que subir creatinina depende do que significa isso. Então, o que esses autores viram em 1536 pacientes? Isso foi um estudo de um trial, acho que se não me engano, de um antagonista de adenosina que foi negativo. Então, nesses 1537 pacientes eles olharam e foram ver o risco de maus desfechos e eles viram que a creatinina subir mais que 0,3 cardíaco 1 não tem um impacto em hazard ratio para determinar maus desfechos cardíacos se eu tenho um score de congestão ok, de congestão. Agora, se eu tenho um score de congestão elevado, ou seja, eu não consegui fazer uma descongestão no meu paciente, balanço negativo, aí sim eu tenho durante todo o período da admissão mais risco de desfecho a longo prazo desfavorável do ponto de vista cardíaco. Esse também é um estudo pós-Hocke do Everest, um estudo que usou Tovaptan que também foi negativo já adiantando aqui e que mostra que de fato subir creatinina tem um impacto aqui ajustando para alguns modelos de aumento de 19% ou 9% de óbito aqui em cima ou risco cardiovascular combinado. Ok, mas isso depende. Está aqui o risco aumentado de 19%. Agora, quando eu tenho um declínio no meu BNP ou aumento do meu matócto, eu protejo os pacientes. Então, o que eles fizeram de maneira muito elegante? Olharam nesses 3.700 pacientes e plotaram qual o impacto da minha queda da filtração aqui no aumento da creatinina, a minha queda de filtração durante o tratamento deve ser descompensada e eles viram que à medida que eu tenho o maior declínio do DNP ou um aumento do hematócto, sugerindo um perfil de maior descongestão, eu perco o impacto negativo da queda da filtração. Ou seja, cair filtração não parece ter muito significado durante a terapia diurética desde que esse paciente de fato tenha descongestionado. E isso é visto de outra maneira aqui, mostrando aqui em cima não foi significativo, foi quase aqui, mas aqui embaixo sim para marcaduras de congestão e para marcaduras de concentração existe essa interação quase significativa aqui, mas certamente aqui embaixo entre a minha alteração determinando descongestão com o meu risco de desenvolver risco de mortalidade ou internação cardiovascular se eu tiver uma queda da filtração. esse é um estudo que foi publicado na revista de Nefro porque existe uma preocupação se eu tivesse essa descongestão e subisse essa creatinina se não existia chance de eu ter uma disfunção renal a longo prazo. De novo, os autores pegaram o estudo Everest com 3.500 pacientes que tinham dado suficiente para seguimento em um período longo e olharam como desfecho doença renal crônica definido como classe 4 nesse caso aqui menos de 30 ml por minuto desde que o declínio da filtração tenha sido de pelo menos 40% e de maneira estável e mantida. E o que eles viram foi que a chance de acontecer isso aqui aqui nesse Y tem o hazard ratio é tanto maior quanto maior o meu BNP quanto maior ou quanto menor a minha queda no BNP quanto maior a minha queda no BNP e mais rapidamente quanto mais inclinada a minha curva menor a chance se eu desenvolver doença renal crônica mostrando aqui pelo score de congestão que é seguro correr contra o tempo e com relação a hemoconcentração é a mesma coisa quanto maior a minha hemoconcentração aqui no eixo X é aumentar a hematócrita aumentar a albumina ou aumentar a proteína menor é o meu risco no eixo Y de desenvolver maus resultados com a queda da filtração mesmo a longo prazo ou seja isso é seguro a longo prazo e mais recentemente de novo voltando ao estudo da acetosolamida publicada no ano passado esses autores também mostraram que no grupo acetosolamida eu tenho mais chance de ter uma cretina aumentada por mais tempo durante a terapia de descongestão o que foi mais eficiente como vocês lembram nesse grupo então quando você vê a incidência de IRA que é o aumento de 0,3 chamada aqui de worse in renal function que é um termo usualmente utilizado no cenário cardíaco a gente vai ver que existe mais no cenário cardíaco teve mais ira mas vocês lembram que os doentes não morreram mais no grupo acetosolamida não houve impacto talvez pelo N mas não houve desfechos piores no grupo acetosolamida e aí o legal que eles olharam eles olharam que a sobrevida sem admissão hospitalização por cenário cardíaco a chance era maior se eu tô seco se eu tô seco independente se eu tenho IRA worse in renal function ou não eu tenho menor risco de ser readmitido com insuficiência cardíaca agora se no grupo acetosolamida no grupo geral dos pacientes eu faço uma IRA ou não faço uma IRA mas tô classificado como não não alcançando descongestão com diurético-terapia aumenta a minha chance de fazer de diminuir a minha chance de sobreviver ou seja de ter uma sobrevida sem readmissão onde veio essa história de descongestão porque que de um tempo pra cá a gente deu tanto mais atenção em congestão do que hipofluxo né essa velha esse velho conflito de é congestão é perfil B ou é um perfil C num paciente com o seco e com baixo débito ou mesmo congesto mas com baixo débito isso é antigo em 31 esse sujeito aqui o Winton mostrou que se eu determinasse aumento da pressão na veia renal de cachorros eu tinha uma queda da pressão de perfusão renal e indo mais além ele mostrou que diminuía minha pressão final de filtração no glomérulo se eu aumentasse a pressão venosa nos animais com aumento da pressão do átrio direito mostrando que eu tenho uma queda na minha pressão de ultrafiltração isso aumenta a minha pressão venosa na veia renal e isso aumenta porque decorrente da minha pressão venosa central aumentada do ponto de vista clínico de 2008 uma das análises pós-rock do estudo escape que testou swan guns o cateto de artéria pulmonar para manejar a insuficiência cardíaca que não teve diferença usando ou não o cateto de artéria pulmonar aqui no achurado seja num paciente renal crônico seja num paciente com a filtração preservada não tinha mais ira com cateto ou menos ira com cateto de artéria pulmonar não foi significativo mas o mais interessante que esse foi o primeiro estudo que mostrou que existia uma correlação fraca mais significativa da função renal com a pressão de ato direito e não com as alterações hemodinâmicas outras evidenciadas pelo cateto de artéria pulmonar e depois de novo ele o Wilfried Mullins no ano seguinte fez uma análise de 145 pacientes admitidos na unidade de insuficiência cardíaca a NIH 3 ou 4 com piora da função renal avaliou a piora da função renal com o aumento da creatina maior ou igual a 0,3 do basal todos os pacientes com a cateta de artéria pulmonar todos gravíssimos com a fração de digestão média de 20% e insuficiência cardíaca de 1,9 alguns já com creatina de 1,7 sendo que quase metade deles desenvolveram injúria renal aguda e o interessante é que não tem nenhuma associação entre essa porcentagem de risco de desenvolvimento de insuficiência renal estratificado pela capilar pulmonar pela UED ou pelo índice cardíaco ou pela própria pressão arterial sistórica mas existia uma associação uma correlação entre o aumento de PVC e o risco de desenvolver injúria renal aguda e quando ele põe numa curva ROC é uma curva ROC bem razoável moderadamente razoável de 0,73 não é bem não mas moderadamente razoável de risco de acuraça para predizer ira com a PVC muito melhor a curva do que por exemplo o índice cardíaco que não separa o joio do trigo bom a gente sabe que isso aqui ou isso aqui essa é uma cava que tem mais de 2,5 certamente e não colaba isso tem um efeito de maior risco de írus tem que ser tratado com toda urgência possível e hoje a gente tem até outras estratégias como vexos mostrando que não só a veia renal mas eu posso a veia cava inferior mas eu posso olhar a veia intra renal em situações de cava estufada a porta e a hepática e olhar padrões de Doppler determinando graduações de risco de hipofluxo renal por congestão venosa então a gente vê aqui que no grau 3 de congestão severa você tem um fluxo arterial que cai na artéria renal e você tem durante o fluxo venoso aqui só um fluxo venoso aqui na diástole não tem na sístole e isso determinou que alguns autores chamassem essa situação de um termo que chama tamponamento renal por que tamponamento renal? quando você tem uma congestão venosa você tem edema do intestício aumenta a pressão na veia renal isso é transmitido para dentro do nefro e você tem aqui uma cápsula renal uma gordura e uma face em volta e mais gordura ou seja você tem um órgão que é completamente não distensível existe até alguns estudos experimentais em IRA experimental isquêmica reperfusão em choque hemorrágico decapsulando um dos rins e até na década de 70 fizeram isso ingente em cirurgia abdominal quando abriram o paciente tiraram a cápsula de um dos rins isso protegeu da ira e tem ciência cardíaca modelo experimental de cardio renal onde decapsulando o rim protege da ira a gente não consegue fazer isso na prática mas alguns autores com isso na cabeça e sabendo dos efeitos adversos do diurético propuseram de usar uma aquaferese uma ultrafiltração de maneira pouco invasiva numa veia periférica com baixos fluxos de sangue nada mais é do que fazer uma ultrafiltração que o nefrologista já faz há muito tempo usando um device mais simples usando uma ultrafiltração que pode atuar em vários pontos quebrando esse ciclo de deterioração hemodinâmica e hipofluxo renal e isso foi tentado num estudo chamado unload que já tem 15 anos mostrando que a ultrafiltração conseguia ter uma queda de peso maior dos pacientes que conheciam hospitalizados não mudava o score de espinéia tinha um aumento da cretina no braço ultrafiltração comparada a diurético que não era de significado estatístico nem clínico e um único dado positivo no estudo praticamente piloto de quase 100 doentes em cada lado foi de que diminuía a redemissão em até 90 dias no braço ultrafiltração isso nunca foi confirmado no estudo caries heart failure a ultrafiltração foi utilizada determinando o aumento da creatinina com mesma diminuição de peso então a diminuição de peso foi semelhante no braço diurético e no braço ultrafiltração com o aumento da creatinina que pode ser vista melhor aqui então para essa mesma queda de peso houve maior nível de creatinina dos pacientes com ultrafiltração e de novo isso não determinou mais risco de mortalidade mas também tampouco determinou benefício esse estudo foi o avoid heart failure que também não mostrou nenhum benefício da aquaferesis utilizando daquela maneira que eu mostrei para vocês com aquele device do que um grupo de terapia diurética com 220 pacientes teve mais eventos adversos nesse grupo foi um estudo que foi interrompido precocemente e teve muita controvérsia com relação ao safety board que não queria interromper os sponsors não queriam interromper o safety board quis interromper então esse é o cenário que a gente tinha 10 anos atrás não mudou muito a meta-análise feita em 2016 ainda com esses doentes com esses trabalhos mostra que parece que tem um resultado de diminuição de peso melhor para a ultrafiltração puxado por esses três estudos mas isso não determina nenhuma mudança de desfecho duro como mortalidade falamos da fisiopatologia do tipo 2 eu tenho uma insuficiência cardíaca crônica que pode ser com fração de injeção preservada até ou não isso determina baixo débito congestão uma inflamação crônica uma resposta neuromoral crônica que no último caso pode determinar até redução crônica da minha filtração e até fibrose renal do ponto de vista epidemiológico a gente já sabe desde o estudo que em 2005 com mais de 100 mil pacientes que mostrou que ter doença renal crônica uma insuficiência cardíaca compensada ambulatorial aumenta a mortalidade independente da minha fração de injeção essa é uma situação que é menos estudada que a tipo 1 mas ainda muito mais estudada que a tipo 3 ou a tipo 4 esse é um estudo que mostra que eu tenho maiores desfechos quanto menor a minha filtração mesmo do ponto de vista estável ambulatorial e o que estaria por trás disso para eu manter uma situação estável com uma pressão arterial ok eu tenho isso em detrimento de uma resistência vascular sistêmica muito aumentada uma queda de fluxo sanguíneo renal e uma resposta neuromoral comparada ao controle que é elevada seja da aldosterona do peptídeo da renina do sistema simpático mas não só eles de outros como endotelina e uma resposta inflamatória que pode acontecer em paralelo isso estresse oxidativo e provavelmente por trás isso tudo uma isquemia crônica também uma congestão crônica um modelo experimental comprovando isso esse é um estudo de infarto experimental em animal de experimentação e só você ter um infarto animal isso determina comparado ao animal que você só mexe na coronária e isso em fato com preservação da função cardíaca eu não tenho insuficiência cardíaca eu só faço uma isquemia miocárdica só em determinar a isquemia miocárdica determina mais fibrose cortical a longo prazo por aumento do TGF beta no rim e um modelo de cardio renal também no rato um modelo de roedor mostra que se eu tenho comparado a um grupo de nefrectomia uma nefrectomia no rato unilateral com infarto sobreposto a essa nefrectomia isso determina mais expressão de receptor de angiotensina no rim desses animais mostrando que existe claramente uma relação entre essas duas entidades determinando mais risco renal de doença renal crônica qual que é o desafio dessa síndrome cardiornal tipo 2 ela costumava ser costuma ainda ou costumava ser excluída dos grandes trials até chegar ao exibidor de SGLT2 eu não trato a causa que é simplesmente a ICFER ou a ICFEP ela não é resolvida com alguns trials de intervenção apenas compensada tem a questão de adesão ambulatorial tem outras comemorativas como anemia inflamação estresse oxidativa que eu não consigo manejar e existe muita comorbidade associada que polui cria muito ruído impede que eu mexa em algum sinal porque eu tenho aterosclerose nas duas condições eu tenho tabagismo eu tenho obesidade epidemia etc e tal dá pra mexer ou eu transplanto o coração ou eu posso colocar um dispositivo de assistência ventricular esquerda nesses pacientes dá pra colocar? dá tanto no tipo 1 como no tipo 2 como ponte pra pensar pra ganhar tempo como ponte pra transplante ou até como terapia destino e isso pode acontecer tanto agudamente num paciente que faz um choque cardiogênico que faz um intermax tipo 1 que eu preciso rapidamente colocar esse paciente suporte circulatório e ganhar tempo até que ele recupere ou até que depois eu pense o que fazer e mudar o meu suporte ou eu posso fazer isso num paciente que tá internado até em casa mas que é um frequent flyer é um paciente que depende de inotrópico toda vez que interna tem várias internações e esse paciente também pode ser candidato eu queria compartilhar com vocês alguns casos dos vinhetas o primeiro é de uma senhora que fez um choque cardiogênico após infarto já tinha acabado de ser submetido a intervenção coronariana percutânea com péssimo resultado a revascularização não funcionou e tava em disfunção orgânica múltipla fez uma ECMO AV que tirou ela da situação aguda e a gente tinha que dar o próximo passo depois de alguns dias em ECMO AV eu tive a oportunidade de trabalhar no hospital cardíaco há 10 anos atrás fui chefe dessa unidade cirúrgica de pós-operatório de cirurgia cardíaca e aqui a gente passou essa paciente de uma ECMO VA onde ela tinha um bom fluxo sanguíneo um bom débito cardíaco com essa rotação absurda um Centrimag como ponte onde essa paciente colocou um Centrimag de VE e permitiu que ela depois transformasse esse Centrimag num hardware um dispositivo de longa permanência e aqui essa paciente se preparando pra alta aqui ela já ia embora indo embora dois meses depois da internação com obviamente com autorização dela essas imagens e aqui dois casos de pacientes crônicos 67, 58 anos com incência cardíaca com fração de injeção bem reduzida eram pacientes que internavam frequentemente dependentes de milrinone e de diurético já tinham terapia completa de beta bloqueio ressincronização e pacientes que não conseguiam ter alta do hospital e eles esse não era candidato a transplante eu não queria fazer e esse paciente não queria esperar e a gente ofereceu pra eles nesse projeto de suporte de ventrículo esquerdo do procardíaco o hardware esse propulsor da ponta do VE pra raiz da horta ou seja a válvula órtica fica fechada é um fluxo não pulsático e a gente implantando isso na ponta do VE um paciente que já tinha macapá aqui na sala o aumento do índice cardíaco após o implante com débito de 6,4 litros por minuto ele vivia com índice cardíaco bem abaixo disso aqui e logo depois que você implanta você ganha índice cardíaco e aqui já reabilitando no quarto e pronto pra ir pra casa esse paciente meses depois ele foi transplantado mas infelizmente veio a falecer no pós-transplante e esse é um paciente indo pra casa com seu hardware e por que eu tô falando isso pra vocês? porque eu olhei a creatinina desses pacientes tanto no choque cardiogênico como nos outros pacientes e aqui tem mais um quarto paciente que eu não mostrei pra vocês mostrando que a creatina basal deles todas alteradas e mesmo com o inodilatador eu tenho uma melhora mas só depois do Elvad que eu tenho uma recuperação completa dessa creatinina mas esses pacientes não viviam uma síndrome cardiorrenal ou tipo 1 no caso daquela senhora ou tipo 2 uma doença renal crônica com 2 de creatinina ou será que eles e aqui um dado de literatura já antigo de 10 anos atrás mostrando que após Elvad 83 a maioria dos pacientes ganha filtração glomerular mas muitos depois acabam tendo uma perda e aí existem relatos até de doença renal crônica talvez por um fluxo não pulsante outros mecanismos responsáveis para essa perda os pacientes ganharam função quando eu trato do coração deles se eles tinham a creatina de 2 de creatinina e aí o Peter Steinwinkel do Karolinska e o Richard Johnson que é uma figura famosa no ambiente de nefrologia que está no Colorado escreveram esses estudos sugerindo que a gente teria muito o que aprender com esses ursos aqui que hibernam porque eles ficam o inverno inteiro sem urinar sem beber água e de alguma maneira a creatinina deles a ureia deles até cai durante o inverno aqui um urso hibernando então aparentemente tem algum uma reprogramação molecular nos rins desses pacientes que estão com inserção cardíaca que faz com que eles ao serem colocados com débito cardíaco de novo eles recuperem a função renal deles ou seja eles não têm uma doença estrutural tão importante e consolidada não dá para estudar o urso mas dá para estudar por exemplo o esquilo que também hiberna e aqui esses autores já tem um tempo mostraram que esquilos são protegidos de isquemia e reperfusão então a gente teria muito que aprender com esse biomimetismo com os animais que conseguem reprogramar o rim e proteger seus rins de gerente de hipofluxo duas palavrinhas sobre tipo 3 e tipo 4 você ter uma uma ira e determinar uma doença cardíaca agudamente é uma situação meio difícil de entender a gente colocava na conta no passado da uremia praticamente mas aparentemente segundo o Kelly há 20 anos mostrou que o senhor fizer uma isquemia em ratos isquemia renal aumenta o meu TNF no coração a minha inflamação no coração e a minha apoptose de células miocárdicas inclusive com disfunção observada no eco só em fazer isquemia renal determina alterações de função cardíaca e avaliando função coronariana reserva coronariana reatividade coronariana a resposta a vasos latadores animais submetidos cachorros a isquemia renal tem menor reserva coronariana comparado a animais chã ou seja mostrando que eu também tenho risco de fazer miocárdia todo lado isquemia coronariana se eu tenho uma ira isso é muito difícil de ver na parte clínica como é que eu consigo capturar essas condições se o paciente muitas vezes está numa ira por uma seps por um choque cardiogênico ou coisa desse tipo falavrinha sobre o tipo 4 doença renal crônica determinando doença cardíaca crônica fatos 80% dos renais crônicos estágio 5 tem hipertrofia ventricular no início da hemodiálise 40% 50% deles tem algum grau de DAC às vezes com lesão mais que 50% mesmo assintomático 30% 40% tem ser clínica e a mortalidade cardiovascular responde por 50% nesses pacientes e a mortalidade cardíaca nesses pacientes é 10 a 20 vezes maior do que grupos variados então se eu passo de uma função renal aqui normal para essa situação de DRC dialítico e Schwing creed renal eu posso ter esse cenário e esse cenário por que motivo a angiotensina pode ter jogo uremia anemia hipervolemia mas cada vez mais a gente tem entendido que a doença mineral óssea com desbalanço entre FGF23 muito alto PTH eventualmente mas o FGF23 e a queda do mediador cloto podem estar por trás da fibrose cardíaca da hipertrofia da morte súbita que acontece e a terosclerose e a inflamação que acontece no renal crônico alguns fatos há 20 anos já esse é um estudo do Marcelo Tonelli uma revisão com 39 estudos com renais crônico não necessariamente dialítico mais de um milhão de pessoas está bom esse N para vocês? não mostrando que para qualquer desfecho cardíaco existe maior risco de doença cardiovascular no renal crônico estudo do Glenn Sherton avaliando mais de um milhão de pacientes adultos no sistema de saúde Kaiser Permanente do norte da Califórnia segmento por 3 anos mostrando que quanto piora a função renal aumenta o meu risco de ter evento cardiovascular visto aqui isso é uma forma de hazard ratio para a morte de qualquer causa qualquer evento cardiovascular e qualquer hospitalização cardiovascular aumenta o meu hazard quanto menor a minha filtração em pacientes em uma população geral esse é um estudo que faz uma análise do Cric Study uma coorte de pacientes avaliados sobre a função renal incluídos em 2003 e 2007 com seguimento até 2011 eles olharam um subgrupo de pacientes que tinham dois eco pelo menos um eco quando eles tinham uma filtração em torno de 20 e o eco de alguns que desenvolveram doença renal crônica estadia ou final dependente de diálise isso demorou dois anos entre ter um eco com 20 de filtração e progredir para diálise o que ele mostrou quase que dobra a porcentagem de pacientes que tem uma fração de ejeção reduzida quando eles evoluem para a doença renal crônica esse é um estudo também relativamente atual da coorte de comunidade Aric com mais de 9 mil pacientes seguidos por 17 anos eles encontraram nesse segmento de 17 anos mais de 2.500 hospitalizações cardiovasculares estão distribuídas dessa maneira FA, AVC, DAC, C e 210 casos de pacientes que viraram renais crônicos incidentes e comparando aqueles que evoluíram com doença renal crônica incidente a maioria deles aqui tinha algum grau de doença cardiovascular associada eles não tinham eles selecionaram 2.500 de 9.000 porque eram pacientes que na saída 17 anos antes não tinham doença cardiovascular e eles desenvolveram doença cardiovascular comparado ao grupo que não desenvolveu doença renal que não tinha que não desenvolveu doença cardiovascular mostrando a associação e principalmente no que diz respeito à insuficiência cardíaca pacientes que tiveram insuficiência cardíaca tiveram maior chance pela Kaplan-Meier aqui desde cedo de maior risco de doença renal crônica terminal do que FA do que qualquer doença que vai de vascombinada DAC ou AVC e o interessante que eles mostraram que parece se eu tiver disfunção com fração de injeção preservada parece aqui dependendo do modelo utilizado que eu tenho mais risco até de desenvolver DRC do que no paciente com fração de injeção preservada mesmo corrigindo para várias modelagens qual que é o tratamento tratar a hipertensão perseguir de maneira incansável o peso seco que é muito difícil não cabe na aula aqui investigar e tratar DAC e C tratar o distúrbio mineral anemia deslipidemia problema por que os pacientes com doença renal crônica não recebem ECA, BRA ou beta-bloqueadores por que eles não recebem estatina regularmente ou eventualmente antiagregante essa é uma população se o paciente com doença renal crônica de qualquer natureza de qualquer grau já era pouco estudado quando testado alguns trials para a doença cardíaca o renal crônico dialítico então esse é bem menos estudado de maneira que a gente sabe muito pouco sobre por exemplo usar aspirina como prevenção se é tão maior o risco do renal crônico dialítico desenvolver ou crônico desenvolver doença cardíaca por que não dar aspirina como prevenção primária esse estudo de 4.758 é uma análise pós-ROC do estudo ASPRI mostrando que aparentemente no idoso da aspirina ou da aspirina não faz diferença nenhuma o que não foi encontrado no estudo mais recente TIPS3 onde aparentemente quando faz uma análise também pós-ROC em pacientes de risco de doença cardíaca em renais crônicos quando eu olho fração de filtração menor que 60 parece que é melhor a prevenção de doença cardiovascular quando eu uso aspirina do que comparado à população geral ou seja resultados dísperos que ainda impedem que a gente tenha uma conclusão definitiva estudos estão correndo com relação à prevenção primária com antiagregante ou seja a gente ainda não sabe muito bem como tratar esses pacientes e tem resultados basicamente frustrantes como usar estatina no paciente que é inflamado onde usando estatina eu baixo o LDL baixo o PCR mas infelizmente eu não consigo proteger de desfechos cardiovasculares num paciente dialítico que tem tanto risco talvez eu tenha tanto ruído tanta gravidade que mexer na rosobastatina mexer em lípides mesmo com os efeitos pleotrópicos da estatina não tem o benefício mas agora no análise pós-ROC esses autores mostram que no grupo de diabetes parece que eu tenho um benefício de usar a rosobastatina assim como prevenção em desfechos cardiovasculares e tem outras questões o bloqueio de utensina soltou em diálise então segundo esse estudo aqui com N não tão grande o fosidial o fosinopril não foi diferente quando eu faço intention to treat aqui sobre vida livre de evento comparado ao placebo mas se a gente olhar estudo japonês foi com o mesmo N de maneira que quando a gente olha uma revisão sistemática uma metanálise de 11 traz comparando o bloqueio de utensina ou não em paciente dialítico parece que eu não tenho um efeito final que traga benefício de bloqueio de utensina de novo deixando a gente um pouco com mãos armadas em relação ao armamentário nesses pacientes estou acabando já daí vem o milagre qual foi o milagre? essa classe de drogas mas não foi milagre a gente sabe desde 1835 que existe a florezina que vieram das macieiras no final daquele século descobriram os efeitos dessa substância em determinar diminuir em determinar a glicosura e baixar a glicose plasmática e dali pra frente foi um pulo pra clonar o SGLT1 depois clonar o SGLT2 e aí milagre talvez tenha sido esse o serendipity porque o FDA e sociedades europeias determinaram a necessidade de trials de cardiovascular no harm study ou seja tendo certeza que drogas hipoglicemiantes não fizessem mal ao coração usando desfechos combinados como MACE estudo por quê? porque a rosiglitazona e a polioglitazona determinaram o maior risco de mortalidade com o uso como hipoglicemiante então ao mandar que se testassem drogas novas que já existem há muitos anos no mercado como exibidores de SGLT2 foi visto que essa droga não só era seguro como ela tinha efeito protetor e aí eu tenho evidência de hospitalização de ciência cardíaca mortalidade cardiovascular tem vários estudos que foram utilizados avaliando o risco cardiovascular estudos que avaliaram eventos renais de maneira que eu não quero não tenho tempo para isso aqui resumidamente essas drogas reduziram a hospitalização cardiovascular em 20% a 30% mortalidade cardiovascular entre 10% a 15% no geral alguns mais outros menos e uma redução de doença renal crônica assustadora que chega a 40% na maioria dos estrais a gente só sabia se a gente podia usar um inhibidor de SGLT2 num paciente hospitalizado com incência cardíaca descompensada não sei se todos sabem esse estudo foi publicado em 2022 na Nature Medicine chama Impulse Trial com 566 pacientes usando desfechos combinados usando também a variação do survey de uma classificação de Kansas City tudo em 90 dias ou seja uma intervenção aguda na internação e avaliando desfechos por até 90 dias a população é uma população que tem uma filtração de 50 ms por minuto ou seja pacientes que tem algum grau de disfunção renal mas eu tenho só 10% com menos de 30 de filtração e eu acho que estava nos critérios dele de exclusão porque usar um inhibidor de SGLT2 abaixo de 20 no Enem indicado hoje e o que eles viram foi um benefício para a maioria dos desfechos combinados como tempo para a morte tempo para desfechos eventos cardiovasculares frequência de eventos cardiovasculares então tem um benefício que favorece a empaglifosina nesse estudo mesmo quando administrado de maneira aguda para a desconversação cardíaca e além disso eu tenho o maior efeito diurético com 15 com 30 dias em pacientes que foram submetidos a associação da empaglifosina em cima do tratamento convencional mostrando que até nesse aspecto eu posso ter um benefício de maneira que hoje além de diuréticos bloqueio de angiotensina eventualmente ultrafiltração dispositivos como os que eu mostrei para vocês o inhibidor da SGLT2 é considerado paciente cardiorrenal porque com a droga que baixa 0,5% no máximo 1% hemoglobina glicada que muitas vezes o efeito dela mesmo em não diabético o efeito dela se mantém mesmo quando já não existe glicosúria onde a perda de peso é baixa o controle impressório que é baixo porque uma droga como essa consegue uma redução de 20, 30, 40% em desfechos ruins quando nenhuma droga que baixa a glicemia em níveis até superiores conseguiram isso previamente existem efeitos que podem ser do próprio controle glicêmico que são comuns a proteção do rim e do coração como por exemplo diminuir a hemoglobina glicada baixar a pressão para a diurese osmótica e na triurese baixar a pressão diminuindo a pós-carga diminuindo a teresclerose perder peso diminuindo a resistência à insulina mas tem efeitos que são próprios no rim ou no coração como por exemplo diminuir a pressão de filtração glomerular ativando o feedback glomerular pela glicosura e na triurese e no coração uma inibição paralela à inibição do SGLT2 que essas drogas também fazem que é uma inibição do NHE1 que determina a melhor função do cardiomiostro no coração e existem funções que são comuns aos dois e que nada tem a ver com controle glicêmico que é o fato de eu induzir uma glicosúria em uma perda energética eu simular o estado de starvation determinando lipólise cetogênese e melhorando o meu metabolismo energético gerando muito mais ATP para uso desse componente metabólico do que glicose então isso no coração inclusive determina experimentalmente a emissão da inflamação e do estresse oxidativo e recentemente esse estudo na Nature publicado há alguns anos foi muito interessante que esses autores acham que quando eu faço o imidor do SGLT2 eu simulo uma condição que é de estivation estivation é um estado de dormência semelhante a hebernação de novo voltando ao biomimetismo só que estados de privação de água de caloria e de estados de estresse por exemplo de calor excessivo então essa é uma capacidade que foi preservada evolutivamente e que eles acham que a gente consegue recapitular situações que permitiram que a gente saísse da água para a terra porque a gente quando tem uma necessidade de conservação de água e uma glioneogênese que é determinada por exemplo por uma glicosura do SGLT2 eu tenho necessidade de maior produção de ureia pelo fígado para conservar água e isso gera uma produção de produtos do metabolismo através de glioneogênese e aminoácidos de cadeias ramificados que permitem que eu use de maneira mais efetiva esses substratos para órgãos vitais então seria uma situação de uma simulação a recapitulação do estado de um de um estresse ambiental que o SGLT2 estaria simulando bom para acabar como é que a gente está em termos de implementação a gente é bom nisso pois é não é isso é um estudo com JAC 2021 estudo com 418 sites um registro do GWTG Heart Failure que é Get With The Guidelines onde eles foram ver se pacientes que tem doença renal crônica após uma hospitalização por insuficiência cardíaca eram 157 mil pacientes com fração de injeção reduzida e com a filtração reduzida e com a filtração reduzida se eles tinham um compliance com os tratamentos exigidos para tratar insuficiência cardíaca e o que eles viram foi que a distribuição ao longo dos anos era semelhante nos graus diferentes de insuficiência cardíaca de doença renal crônica de filtração e a gente vê aqui que a mortalidade intrahospitalar era maior quanto menor fosse a minha filtração tanto para a fração de injeção preservada mas principalmente para a fração de injeção reduzida e o que a gente vê é que a chance de eu ter após a hospitalização por insuficiência cardíaca com fração de injeção reduzida de eu ter a adesão à prescrição do bloqueio de angiotensina beta-block bloqueio mineral ou até terapia tripla era menor quanto menor fosse a minha filtração glomerular e isso não foi diferente para pacientes isso não foi diferente para pacientes com infarto isso é um registro alemão com mais de 150 mil pacientes onde obviamente quanto maior a minha doença renal crônica mais grave maior a minha mortalidade nem tanto precoce mas ao longo dos anos e o que está por trás disso muita coisa provavelmente mas o que é assustador é que a chance de eu prescrever uma, duas ou três ou quatro classes de drogas em pacientes com níveis diferentes de doença renal crônica comparado a não ter doença renal crônica e até o estágio três se eu tiver estágio quatro cinco ou for dialítico a minha chance de receber uma ou mais drogas diminui barbaramente ao longo do tempo mostrando que talvez isso esteja por trás do mal prognóstico ou seja a gente é mal na implementação de estratégias bem documentadas baseadas em evidências aqui basicamente são perspectivas e muito do que eu não falei nessa aula como por exemplo o uso de biomarcadores algumas intervenções que foram negativas até agora como o o deseritido o tovaptam algumas que foram até positivas eu não falei como o sacubitrio passei por alto a finerenona aparecendo como bloqueio mais específico do mineralocoticoide com muito resultado positivo para o coração alguns dados de antiendotelina não falei de salina hipertônica evidência fraca a ressincronização tem muito dado sugerindo que melhora a função renal tem muita coisa nova com neuromodulação vagal e alguns novos dispositivos tem alguns artigos sugerindo um monte de novos dispositivos sendo tratados atestados como prova de conceito e de segurança como dispositivo que diminui a pressão na via renal dispositivos de drenagem de líquido intersticial dispositivos que drenam ultrafiltrado de maneiras diferentes que não a diálise e por fim a diálise peritonial que tem alguma evidência na literatura que pode ser benéfica para pacientes com doença renal crônica estadio avançado e ciência cardíaca mesmo sem ter critérios definitivos de diálise mas que pode se beneficiar inclusive com a melhora da função cardíaca eu queria parar por aqui e colocar à disposição para qualquer comentário enfim eu vou falar uma coisa quando eu fiz residência a gente fazia pós-operatório a equipe da doutora Valéria Macruz ela usava para proteger o rino pós-operatório ela usava para fazer 10 ml de manitol endovenoso ou a cetazolamida para o paciente para proteção renal tudo bem isso foi há muitos anos atrás não sei se deu resultado ou não porque a gente nunca viu o desfecho disso mas sempre fazia isso e Eduardo vai e conseguiu entrar aí na reunião Edu então acho que a gente está passou no tempo aí eu acho que dá para fazer alguma pergunta só vou fazer uma coisa você acredita que a finerenona vai substituir a a espironolactona no tratamento da insuficiência cardíaca? bom talvez tenha gente mais gabaritada para responder isso aqui mas os dados da finerenona em pacientes diabéticos com proteção renal e cardiovascular são impressionantes problema e além de tudo por ser mais específico no receptor tem muito menos hipercalemia tudo bem que é estudo controlado o ambiente controlado com 3% 5% de hipercalemia porque lembra que depois do Rails a porcentagem ou o número de internações admissões de emergenciais em hospitais americanos depois da publicação do Rails por hipercalemia e cessacardíaca fez assim depois da publicação do paper mas é mundo real agora não sei se a finerenona pode diminuir esse evento essa complicação da nossa parte do nosso lado com pacientes abaixo de 30 45, 30 fica muito difícil tratar o coração deles com mineralocorticoide é muito difícil Bia tá ouvindo? tamo bom queria primeiro agradecer a Bia por ter me substituído acabei de chegar em Costa alegre aqui vai ter o nosso congresso brasileiro de cardiologia começa amanhã queria agradecer ao José Mauro aí eu consegui ver pelo menos parte da aula essa interação da cardiologia com a nefrologia ela já é muito antiga porque o nosso é só o curto de priorizar o coração e às vezes o rinsofreio e o inverso já é conhecido principalmente no paciente crítico internado e agora vai ficar cada vez mais próximo porque a gente vai compartilhar uma série de drogas como a filenona o próprio chamado cardiometabolismo hoje é cardionefro metabolismo então são especialidades que vão ficar muito próximas só um comentário José Mauro sobre esse adorei esse slide final dessa situação de privação que os inibidores de SGLT2 eles podem promover e é assim que se treina o tubo de ósse quando ele sofre algum grau de isquemia nos insultos subsequentes ele fica muito mais tolerante tem uma série de teses lá no INCOR que ocorre exatamente com esse modelo de uso do inibidor de SGLT2 para redução de injúria renal aguda pós cirurgia de revascularização e pós nefropatia induzida por contraste no mínimo é seguro especificamente pós cirurgia de revascularização parece até que é benéfico o uso do inibidor de SGLT2 de certa forma essa célula do tubo renal ela aprende a viver numa situação com pouca glicose e acaba tolerando muito mais insultos esquêmicos uma classe de drogas que eu sou muito muito simpático porque tem uma série de usos você vê começou tratando diabetes agora redução de eventos cardiovasculares expandindo para uma série de especialidades assim como os agonistas de GLP1 também que ainda tem seus institutos dedicados ao RIC que não foram publicados eu acho que tem muita coisa ainda para a gente discutir enquanto especialidade queria agradecer aí a sua aula foi excelente a parte que eu vi do meio para o final que eu pude aproveitar foi muito bom muito obrigado obrigado por ter participado da nossa reunião obrigado por ter me coberto na mão obrigado Eduardo valeu e bom espero ter contribuído para uma visão bem geral dessa interface nossa e do que vocês fazem com os pacientes e a gente acaba acompanhando muitas vezes acaba entrando muito para ultrafiltração e até diálise mas tem um racional incrível que vocês fazem com relação a manejo clínico desses pacientes é um manejo clínico muito difícil de titular muito difícil e realmente a gente vê que vocês têm muita mão para cuidar desse paciente com congestão e doença cardíaca realmente e o arsenal é grande terapêutico mas não é simples executar não é simples a gente fala assim como se fosse a coisa mais simples resincronizar colocar um elvade não é uma coisa trivial José Mauro é a Maria Alice que está falando e aproveitando isso que você falou esse ajuste fino do paciente inclusive a gente convivendo né Bia eu vou dar losartana não, não dar losartana então assim nos quadros agudos de ira né essa como se diz o benefício né no mecanismo de regulação na hemodinâmica glomerular que existe para a suspensão né de bra que são coisas ainda do dia a dia pode melhorar a função renal pode ajudar mas em compensação pode diminuir pode não diminuir a pós-carga né do paciente então muitas vezes pequenos aumentos da creatinina né às vezes a gente tem que o nefrologista tem que tolerar um pouco né e dar essa chance porque acaba diminuindo a pós-carga e então assim eu acho que esse e beneficiando o paciente cardiopata então acho que esse ajuste fino tem que ser junto do nefro e do carlos se não né Bia isso é uma coisa assim muito importante realmente né então excelente José Mauro parabéns eu só queria falar que ai eu estou sem o vídeo desculpa mas assim a única coisa que eu queria falar é que eu adoro o urso né sempre você até no jogo do bicho eu jogo no urso 92 e essa semana parece eu li rapidamente que eles estão assim é uma coisa assim que vem sendo estudada né porque ele fica meses hibernando e parece que tem até uma adaptação na coagulação dele acho que eu li na internet que ele não tem trombose ele não tem TVP ele mantém função renal então o urso é uma coisa que precisa ser bem estudada parabéns José Mauro oi fala José Mauro nem escara nem escara nem escara pois é isso é ensinar as enfermeiras também tá bom obrigado gente muito obrigada muito obrigada e a gente vai continuar a gente vai continuar fazendo essas interações porque eu acho que é isso que faz a gente crescer aí no nosso dia a dia muito obrigada viu José Mauro gente obrigada para quem participou também obrigada um abraço tchau 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 tchau